Joga a mãozinha pra cima, pra lá, pra cá, ê Salvador, tá de suferinha, os corações apaixonados, quem sabe canta comigo assim ó Antes de tu ir postar me bloqueia, tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui, tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo, que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem, mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer meu beijo, quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque, quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo, quando eu estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida, eu juro, se depois disso tudo, posta que não me ama Joga a mãozinha pra cima, balança pra um lado e pro outro, Salvador Na de São Ferreira Coisa linda E comigo assim ó Antes de tu ir postar me bloqueia, tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui, tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo, que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem, mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer meu beijo, quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque, quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo, quando eu estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida, eu juro, se depois disso tudo, posta que não me ama Posta que não quer meu beijo, quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque, quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu beijo, quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo, quando eu estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida, eu juro, se depois disso tudo, posta que não me ama Joga a mãozinha pra cima, Salvador Faz óculos apaixonados Posta que não me ama Quem gostou faz valor